Um trote virou caso de polícia no interior de São Paulo. Trote não. O pai de um dos jovens diz que foi crime, um massacre. Calouros do curso de veterinária contam que foram obrigados a fazer barbaridades. A sessão de humilhação, fotografada pelos veteranos, foi parar na internet. Vamos a São Paulo falar com a Mariana Godoy. Mariana, dois estudantes acabaram no hospital em coma alcoólico. Esse é o perigo, não é, Renata? Entrar em um coma alcoólico. Foram dois rapazes e a polícia abriu o inquérito, vai investigar quem são os autores dessa agressão. A região onde aconteceu esse caso concentra várias universidades, recebe estudantes do país inteiro. E ontem foi o primeiro dia de aula. Você vai ver agora imagens de como os alunos foram recebidos. A cada calouro que chega, um ritual de humilhações. Alguns não resistem. No banco de trás do carro da família, o estudante de 21 anos está inconsciente de tanto beber. Para o pai, que foi buscá-lo no hospital, o rapaz foi vítima dos exageros no trote da faculdade. Ele apanhou com um chicote, não sei quem foi o autor da pancada, mas ele tem lesão no braço, tem lesão nas costas. Ele tem dor no corpo todo. A impressão que dá é que ele foi jogado dentro de uma vala de esgoto, porque ele está num mau cheiro total. Eu não sei nem o que falar. O estudante foi aprovado no curso de medicina veterinária de uma universidade particular em Leme, no interior de São Paulo. Como ele, os estudantes foram a vários bares que ficam perto da universidade, onde consumiram grande quantidade de bebida alcoólica. Depois, os veteranos submeteram os calouros a trotes considerados humilhantes e violentos. Esta universitária, que não quis se identificar, conta o que aconteceu com o estudante que foi levado ao hospital. Ele recebeu alguns chutes dos veteranos, né? E aí ele foi sentado numa cadeira, onde veio um veterano, chutou essa cadeira, quebrou a cadeira, derrubando no chão, batendo a cabeça. E onde saiu alguns sangues e tal. E aí, vendo que o rapaz não estava bom mesmo, levaram esse rapaz até uma república, tentando animá-lo, né? As fotos do primeiro dia de aula foram divulgadas num site de relacionamento. Nelas, os calouros aparecem sujos, cobertos com o que parece lama. Os calouros tiveram que passar por uma mistura de esterco, de fezes de vários animais. Tinha também animais em decomposição. A região é conhecida por atrair estudantes de todo o país para universidades públicas e particulares. Mas um trote como este não é comum. A polícia abriu inquérito para investigar se o jovem também foi agredido por veteranos. Já a faculdade Anhanguera informou por meio de nota que repudia qualquer tipo de agressão e que vai abrir uma sindicância para apurar os responsáveis. Os alunos poderão ser expulsos. Ontem e hoje estão sendo feitas as matrículas da USP, a Universidade de São Paulo. E apesar da universidade incentivar o trote solidário, nem todos parecem ter entendido esse recado. Pela página de e-mail da Faculdade de História da USP, os alunos veteranos são convidados a participar do trote. Na mensagem, convidados a levar tinta e a participar de uma cervejada paga com o dinheiro que é arrecadado pelos bichos em pedágios.